Eu tenho um enriquecimento pessoal, como gestora, como um agente político, eu tenho um enriquecimento enorme ao longo desse tempo. E, portanto, e é por isso a minha gratidão. É a gratidão pela oportunidade dada pelo nosso governador Jerônimo Rodrigues, mas é a gratidão por cada um e um, que junto comigo e conosco foram responsáveis pelo tanto que nós caminhamos ao longo de um ano e três meses. Finalizo esse tempo reconhecendo o aprendizado, a experiência consolidada, e desejando a cada um, colhendo também, colhendo que eu sei das energias que aqui emanam, e que eu siga o meu caminho também, fazendo o juiz ao que acumulou e trazendo. Porque o que eu vou fazer, falando da lição, o que eu vou fazer lá é defender também esse nosso projeto.